Ah, eu fui encher lá o meu bidão de água e você já bebeu água, 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 já? Olá, daqui da gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Angolano Reage, onde tem um angolano que só é o que reage a coisas que vocês pedem Então como é que vocês estão? Estão todos bem? Já beberam água? Se não beberam água, vai lá na cozinha, enche, na torneira, abre Aqui em Angola ninguém sequer passa água às vezes e ainda assim eu bebo água quase todo dia Qual a tua desculpa para não beber água? E no vídeo eu estou aqui a pedido de um inscrito que é o Marcos 1428 Ele falou assim, reage a bala perdida do facção central Então é isso que eu vou fazer Lembrando é claro que se vocês quiserem que eu reage alguma coisa é só deixar aqui nos comentários Me segue lá nas redes sociais, Insta, vai estar tudo aqui na descrição O meu link do canal de música, canal principal, vai estar tudo aqui na descrição É só baixar aqui, por favor, vai lá me segue, me ajuda a chegar nos 2k nesse canal Que esse ano, que esse ano a gente vai chegar nos 5 mil Eu sou escoqueiro, pra minha vida 5 mil tá bom, não precisa ser muito, não precisa ser muito Então por favor me ajuda aí a chegar nos 2k, já estamos no 1.200, só faltam 800 pessoas É fácil, é fácil Então sem mais demoras, fação central, bala perdida, play Eu sei que a fação central é um grupo assim, é bem o disco antigo Ok Então é o disco Ok O que significa que é isso? Não, meu Deus Oh O que é isso? Ai Essa é uma história de verificar alguém sabe? Ligação direta no golfe estacionado Essa é a minha unidade de suporte avançado Ora a crítica são 60 minutos após o trauma Cada segundo perdido A porcentagem disso é salva Para o repórter o Rambo forja uma lurdinha E dois corpos que segundo ele atiraram na minha filha No jardim dos morteiros Nas munições traçantes Uou, mano Essa história Será que é verídica? Assim Esse é o Eduardo Tadeu, né? Eu não tenho certeza se é ou não Mas eu já engajei alguma coisa do Eduardo Tadeu E eu lembro que ele era muito bom em contar histórias Assim, absurdo Será que é ele? E outro talvez a voz A gente pega um pedras, pneus pra queimar As portas de azul do começo começam a baixar Vire de presença dedicada Nossa onda vai acertar Que alunos a filho Acho que ele tem que dar esse carro A gente pega um pedido Esse é mais por causa de jogar revólver Exato por matarem e uma criança na ponte Do jornal, uma corada exclusiva Moradores orquestrados pelo tráfico E confronto com a polícia Uou Uou Acho que minha filha morreria Minha filha fala faz uma ficha Tô esperando um gozo pro hospital 26 bilhões pra saúde É o orçamento do ministério No balcão da parada Isso é muito Ah, isso é igual a quê? Também assim, tipo Orçamento absurdo e E nem seringa tem Uou 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 Assim, eu realmente Espero que essa história tenha um final um pouquinho feliz Regam as rosas com sangue No jardim dos morteiros Das munições traçantes Regam as rosas com sangue No jardim dos morteiros Das munições traçantes Regam as rosas com sangue Mano 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 Entrou na sala de cirurgia, puta pesadelo Rezo o dedo de joelho, nem sei mais o que prometo Oh pessoal, quem é o pai da baleada aí? Sou eu, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Com o iceberg respondeu Oh, sua filha não resistiu não, viu? Oh, não, não Acabou? Como é que acabou uma música assim? Não, não, mas Eu sei que Eu sei que tava nas peias condições, mas Que música foi essa? Assim, eu realmente tava com No princípio tava com um pouco de esperança Porque ele levou pelo menos a filha no hospital e Mano, enfim Não tem videoclipe pra falar, né? Eu baixei aqui um lyric pra ver a letra mais ou menos Pensar muito pra escrever uma letra dessas Uma história com tanto detalhe que eu realmente me coloquei em vários momentos aqui Eu comecei a imaginar a situação da ambulância que não tava boa pra transportarem a filha A filha sangrar e ele chegar no balcão do hospital e a senhora falar Pega uma ficha Pega uma ficha Tipo Isso aqui é genialidade A beat não vou falar muito É um old school, mas a letra é Isso é nove, tá? Isso aqui é nove Isso é nota nove Não tem nada a mais Eduardo Eduardo Não tem nada a mais Alguém Termina essa música Não pode acabar assim Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar Se inscreva no canal pra nunca perder vídeo Daqui a dar-te já e sonhei e tudo Isso aqui Eu tô revoltado com Tchau